Bom, agora vamos falar de show. Ontem eu pensei que ele tava lá, juro pra vocês que eu pensei que ele estava lá. Só que hoje, Maris mandou ele pra lá. Douglas Fernandes tá nesse exato momento, inclusive ontem eu ia fazer um desafio pra ele. Ele está lá em Aparecida de Goiânia, no Aparecida é show. Hoje tem a apresentação da dupla Zenete Cristiano. E eu estou vendo que você tá na arena, vai topar subir num boi hoje, bebê? Olha, Fred, até que eu queria, né? Mas o pessoal deixou os bois descansando. Eu queria o mais violento de todos, né? Mas aí o pessoal acabou, não, não vai agora não, você vai dar show aqui na arena do rodeio. Então eu deixei pro pessoal que trabalha com isso, que ganha dinheiro pra isso. Porque nós estamos aqui na arena, que foi montada aqui na cidade administrativa. Capacidade aqui pra 8 mil pessoas pra mais um evento do rodeio, que já é tradição do Aparecida é show. E o Luiz Maronese, ele que tem a companhia dele, que roda o Brasil todo novamente aqui em Aparecida de Goiânia, porque promete este rodeio, né? Inclusive com muito fogos, luzes. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, Aparecida de Goiânia é um celeiro do rodeio brasileiro, né? É uma festa que já marcou no celeiro nacional. E esse ano não é diferente. Nós estamos com uma produção nova, uma produção, como se diz, que foi feita pra 2024. Tudo diferente do que já foi feito pra trás. E hoje teremos uma disputa dura aqui. Luiz, explica pro pessoal de casa como é que funcionam as montarias, como é que vai funcionar toda essa competição. É, hoje são 24 competidores. É, vale do 8 segundos, né? O tempo limite é 8 segundos e a avaliação da nota. Alguns não conseguem, amanhã tem um corte, né? Que a gente fala. Amanhã tem um corte, os competidores que caíram ou tiraram nota zero por algum apelo, alguma coisa. Apenas o que a gente diz é irregularidade na montaria. E domingo a semifinal e final, né? Que são 10 e 5, né? Os 10 melhores dos 4 dias e os 5 melhores dos 4 dias. Nós estamos mostrando aqui agora, né? A preparação, porque no ano passado vocês deram um show pirotécnico aqui, deram um show de luzes, cores, e esse ano promete ser a mesma coisa. Não, esse ano é melhor. Esse ano que eu te falei, tem novidade. Tem uma produção 2024 aqui com vários aparelhos novos. Esse ano vai ser melhor que o ano passado. E os animais, estão todos preparados já? São touros mesmo, de respeito? São touros na média de 25 a 32 arrobas. Isso quer dizer de 800 até 1.100 quilos. Estão ali atrás do Corral de Fundo, chegaram agora do descanso. E daqui a pouco, bora trabalhar. E a premiação? A premiação, eu não posso falar com precisão ainda, que isso é o contratante que paga. Eu não posso falar com precisão ainda. Mas é boa, né? Ah, com certeza. Esse ano vai valer também pontos para o Campeonato Brasileiro? Não, essa aqui é uma etapa aberta. Essa aqui é uma etapa aberta. Luiz, muito obrigado aqui. Parabéns novamente, né? Para o pessoal que está ainda organizando, porque começa hoje às 9 horas em ponto, pontualidade. Isso, às 9 o rodeio e aparece o show a partir das 0 horas. Exato. Obrigado pela participação, viu? Porque a expectativa, além do rodeio, acabou o rodeio, lá no palco principal que está atrás aqui da arquibancada, né? Tem o show de Zé Neto e Cristiano, que promete lotar aqui a cidade administrativa, como sempre. Lembramos que a entrada é 2 kg de alimentos não perecíveis. E o pessoal ainda vai poder curtir aqui, ó, um rodeio de primeira qualidade, viu, Fred? Cara, que bacana, viu, Douglas? Hoje é um grande dia aí, até porque Zé Neto e Cristiano têm atração hoje da abertura do rodeio. Então eu tenho certeza que vai ser um dia de grande movimento, 2 kg de alimentos não perecíveis, nessa festa que é uma festa que já ganhou o estado de Goiás, né? Ganhou. Todo o país tem gente que vem de longe, só para curtir esse momento de festa que vai até domingo agora, domingo que vem. Douglas, obrigado, meu irmão. Mari, você não vai botar o Douglas para subir nem num bodinho daquele bodinho pequeno? Não tem um bode lá, um bode? É, Douglas, faz o seguinte para mim. Já que você não vai subir em lugar nenhum, caça um lugar que tem comida para a gente mostrar para o pessoal o que eles vão encontrar hoje aí. Essa eu sei que você acha facinho para a gente. Daqui a pouco eu volto com o Douglas, então, das bancas de comida lá do Rodeio Show em Aparecida de Goiânia.